Mais um vídeo do vento em minha roça E venta muito Muito mesmo Desde agosto É muito alto Estou aqui a mais de mil metros de altitude ao nível do mar Oh, maravilha! Oh, maravilha! As árvores ficam todas alegres balançando Para cá já está calmo Para cá já é outra virada do morro Então o vento ele já passa por cima Tá vendo? Aí Tá ok, gente? O vídeo de hoje é o vento em minha roça Mais um vídeo aí Postando para vocês aí Um conteúdo aí do Vento na Fazenda Orgânica Paulista Município Nilo Peçanha, Bahia